Olá a todos, eu sou Leonardo Maroto, sejam muito bem-vindos ao canal Leonardo Play. Duas perguntas foram feitas nas minhas mídias sociais por várias pessoas e eu vou responder agora. Nesse vídeo, quero que vocês prestem muita atenção no que eu vou explicar. Primeiro, é sobre a possibilidade de aumento ainda em 2022. E segundo, décimo terceiro, o Auxílio Brasil, porque viram várias mídias comentando sobre esse décimo terceiro. E a gente vai explicar para vocês as possibilidades, tá certo? Então, antes de eu explicar, peço para você deixar o gostei, compartilhar o vídeo. E se inscrever no canal, se vocês não forem inscritos, prestem atenção no que eu vou dizer para vocês não se confundirem. Primeiro, que a possibilidade de aumento não existe mais para o ano de 2022. Ela foi derrubada, o Senado aprovou, sim, o valor permanente. A gente está esperando agora o presidente sancionar para validar os R$ 400. Agora, aumento não existe possibilidade esse ano. E a segunda é a possibilidade, eu vou falar mais uma vez. Possibilidade, se o governo quiser, de um décimo terceiro do Auxílio Brasil. Aí vem mais duas questões. Ele vai pagar inteira ou ele vai pagar referente aos valores dos benefícios dentro do Auxílio? Vou explicar, preste atenção. A primeira possibilidade é ser um valor espelhado. Sendo um valor espelhado, é apenas o valor referente ao benefício. Então, se você recebe R$ 400,00, mas recebe R$ 150,00 do valor extraordinário, então você iria receber apenas R$ 250,00 a mais, totalizando R$ 400,00 mais R$ 250,00 referente a esses valores do Auxílio, R$ 650,00. Agora, se ele for pagar completo, que seria o mesmo valor, você iria receber R$ 800,00. A gente tem que entender bem direitinho como é que vai ser, caso isso seja aprovado pelo governo, esse pagamento do décimo terceiro. Léo Maroto, sim. Quando vocês recebiam o Auxílio Emergencial, tinha sim um valor espelhado de acordo com o que você recebia do Bolsa Família. Então, você recebia apenas aquele valor do Bolsa, que vinha o valor espelhado, e a mesma situação. Só que agora é diferente, porque o governo pode pagar os R$ 400,00, totalizando R$ 800,00, ou pode apenas espelhar o valor referente ao benefício que estão dentro do Auxílio Brasil. De qualquer forma, o governo pagando esse décimo vai ser bom. Bom, por quê? Porque vai ter um dinheiro a mais para vocês conseguirem quitar alguma conta. E vocês? O que vocês acham? Vocês acham que o governo deveria pagar esse décimo terceiro com valor total, ou com valor referente aos benefícios que estão dentro do Auxílio Brasil? Deixe nos comentários, que a gente quer saber o que vocês acham disso tudo. Até a próxima.